Jack Lee, nascido em 26 de abril de 1963, é um ator, produtor de cinema, artista marcial e campeão de Ushu. Nasceu em Pequim, na China, e posteriormente se naturalizou o Singapurense. É considerado ao lado de Jack Chan os atores asiáticos mais bem-sucedidos de Hollywood. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 2 anos, e sua mãe superprotetora enviou-o para a academia de Ushu aos 12 anos. Praticando Ushu desde criança a partir dos 12 anos, ganhou 5 vezes o título de campeão nacional chinês de artes marciais entre 1974 e 1979. O seu êxito levou a República Popular da China a declará-lo um tesouro nacional. Assim, foi convidado a acompanhar diversas visitas oficiais chinesas ao exterior. Em 1982, ele fez sua estreia no cinema em O Templo de Shaolin, que se tornou imediatamente um sucesso nacional na China. Artista marcial excepcional, dotado de uma destreza técnica impressionante, perfeccionista e disciplinado, foi muitas vezes comparado a Bruce Lee. Os anos passaram com Jet Li a tornar-se uma das figuras mais proeminentes do cinema asiático, mas faltava ainda o reconhecimento mundial. A oportunidade surgiu com Máquina Mortífera 4. O primeiro papel num filme de Hollywood foi como um vilão em uma saga policial que conquistou o mundo inteiro, versando a sua história acerca das aventuras e desventuras da dupla de policiais interpretados por Mel Gibson e Danny Glover. Jet Li interpreta pela primeira vez o papel de um mal na fita. O sucesso do longa-metragem esteve distante dos seus congêneres anteriores, mas teve o condão de chamar a atenção de Hollywood para Jet Li. Joe Silver ficou impressionado com o potencial de Jet Li em filmes de ação e convidou-o para o papel principal em Romeu Tem Que Morrer, onde a outra figura de destaque era a falecida atriz e cantora Alia. Continuando seu périplo pelo ocidente, Jet Li viria a trabalhar com a aclamada atriz Bridget Fronda em Um Beijo do Dragão e lutaria contra si próprio em O Confronto e entraria num duelo com Mark Dacascos em Contra o Tempo. Jet Li voltaria à China para atuar no filme Herói. Apesar do filme ter estreado na China em 2002, Jet Li ainda viria a ter a oportunidade de contracenar com Morgan Freeman e o conceituado Bob Hoskin em Cão de Briga. Em 2006, chegou a confirmar que O Mestre das Armas seria o seu último filme voltado às artes marciais no universo da China antiga. Tal fato pode ser visto nos extras do DVD. Contradizendo isso, dois anos depois, estreou O Reino Proibido ao lado de outra lenda das artes marciais chinesas, Jack Chan. A partir daí, voltou-se para os filmes de ação e atuou em Os Mercenários com Sylvester Stallone e outros veteranos em 2010. Em 2013, atuou como policial em busca de assassinatos ocorridos em Hong Kong em dupla em fúria ao lado de Zhang Wen. Como atleta Jet Li, dedicou-se ao Wuxu, especializando-se nas modalidades sem combate. Ele iniciou sua carreira nas artes marciais como integrante da equipe de Wuxu de Pequim, um grupo de atletas organizados para realizar performances durante os campeonatos nacionais chineses. Como membro da equipe, recebeu treino intensivo e conquistou 15 medalhas de ouro e uma medalha de prata nos campeonatos chineses de Wuxu. O ator é praticante do budismo tibetano. Em 1987, ele se casou com o Huan Kyuyan, com quem ele teve duas filhas. Eles se divorciaram em 1990. Desde 1999, ele é casado com a atriz Nina Lee Shi. Ele tem duas filhas com ela também. Em 2013, Jet Li revelou que sofre de hipertireoidismo e tem lidado com a questão nos últimos três anos. Como sua frequência cardíaca pode atingir 130 a 140 no normal, o ator toma medicação para controlar sua frequência cardíaca e foi aconselhado a não fazer nenhum tipo de exercício. Em 2016, ele afirmou que havia se recuperado de sua doença e que aceitar menos ofertas de filmes era devido ao seu trabalho de caridade e não por causa de suas condições de saúde. Em 2017, o ator aparece em um curta-metragem chinês de Kung Fu, dirigido por Wen Zhang e produzido pelo próprio Jet Li. Jet Li está escalado para interpretar o imperador da China, em Mulan, que deve chegar aos cinemas estadunidenses no dia 27 de março de 2020. Em maio de 2018, o ator apareceu em uma foto praticamente irreconhecível. Muitos de seus fãs dizendo que ele aparenta ter 80 anos na foto. Enquanto alguns estão preocupados que a saúde do ator irá afetar seu desempenho em Mulan, seu gerente, Steve Chasman, disse que essas preocupações são muito barulho por nada. Em uma entrevista, Steven disse, nós apreciamos a preocupação de todos, mas Jet Li está completamente bem. Não há nada de errado com ele, não há doença com risco de vida, ele está em ótima forma. Steven também acrescentou que a foto do ator tirada no templo tibetano tinha ficado fora de proporção. É uma foto, e as pessoas estão fazendo essas interpretações a partir dela. Se você tirasse uma foto comigo no ângulo errado e na hora errada do dia, eu também poderia parecer frágil, disse ele. Ele também disse que aquela foto do ator era apenas uma foto ruim de alguém que tem 55 anos. Para provar seu ponto, Steven compartilhou fotos recentes da estrela de filmes de ação para mostrar que ele está indo muito bem. Jet Li doou muito dinheiro para a organização filantrópica fundada por ele mesmo. O principal objetivo é fornecer assistência financeira a crianças e adolescentes que precisam de transplantes de órgãos urgentes. Mas e aí, o que você acha que está acontecendo com Jet Li? Deixe seu comentário, deixe o joinha no vídeo, inscreva-se no canal, e também compartilhe este vídeo, assim você ajuda na divulgação do canal. E até o próximo vídeo!